Beijo bem! Não tem sentido prazer, não há nada O favor não me perfeita mal Eu não queria nem me virar de mavoar O tempo vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamo me sentindo O que a so vullão pode trazer Maior sempre no salve o dedo Só me enganou Já passou Agora já passou Mas foi tão triste que eu não quero nem lembrar Você Você Mas nós dois não tem nada demais E dançar Você é o pai Seu mundo Pela janela Tão bonita de manhã Vem pra mim Então vai mais Me abraças, me abraças, me abraças Por tudo que for André Tchau 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 Tchau